Quer ver minha nova dança? Não. Ela se chama Unicórnio Elegante. Oh, Didi, eu já vi números melhores no circo. Ah, é? Como se você dançasse alguma coisa. Eu danço. E a dança se chama O Robô. É demais. Quer ver minha dança nova? Não. Ela se chama Unicórnio Imaginário. Ora, não tem mesmo um hipopótamo dança melhor do que você. Ah, é? Como se você conhecesse alguma dança. Sei sim, e ela se chama A Dança do Robô. É. Mestre, o que é isso? Onde? Muito engraçadinho. Desculpa. Mestre, o que é isso? Onde? Você quer parar com isso? Tá bom. O que é isso? Ah, não. Você agora não vai me pegar mais, não. De repente... Eu, o terrível matemático, irei prender as crianças e forçá-las a fazer trabalhos de casa para sempre. Quando? Major Glória! Você pediu por isso? Ah, nada de violência nas escolas. Tem razão, mas há um jeito de deter você. Não, a torta de frutas da justiça, o manjar que você seria louco se detestasse. Não, eu me entrego. Mais tarde. Obrigado, Major Glória. Agradeço a torta de frutas da justiça. O que? Não agradeço a mim. De repente... Eu, o malvado matemático, vou prender todas as crianças e forçá-las a fazer dever de casa para sempre. Então? Major Glória! Você pediu... Ah, violência nas escolas, não. Certo. Só um jeito de impedir... Não, nada de tortas de frutas da justiça. Só maluco resiste a isto. Eu desisto. Mais tarde. Obrigado, Major Glória. Agradeço as tortas de frutas da justiça. Eu disse justiça. DJ, DJ, eu ouvi uma piada genial. Escuta só. Um professor de química e seu assistente estavam acompanhando uma hidroxilamina liberada carregada negativamente. Quando, de repente, o assistente diz... Espere, professor. E se o ácido salicílico não aceitar a hidroxilamina? Aí o professor respondeu... Oh, meu filho, isso não é hidroxilamina, não. É a minha mulher. Titi, titi, eu ouvi uma piada muito boa. Ok, lá vai, tá? Um professor de física e seu assistente estão trabalhando na liberação de carga negativa de hidroxilamina. Quando, de repente, o assistente diz... Espere, professor. E se o ácido silicótico não aceitar hidroxilamina? Aí o professor respondeu... Não haverá hidroxilamina. Sou a minha esposa, entendeu? Conta, 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 conta! Ah, aqui está! Ah, mas que pedaço? Surpresa! 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 Capacete com campo de força invisível! Capacete com campo de força invisível! Capacete com campo de força invisível! Agora é que o bico dela chega ao chão! Por que os cangurus só vivem na Austrália? Para que eles fiquem perto de suas famílias! Sabia que os cervos não tem orelhas? Eles só tem chifres! Tch, 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 tch! Tch, 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 t Ah, hora de dar uma sentadinha. Ih, parece o quê? Uma cadeira? Não, o I é assim. Já é hora de dar uma boa sentadinha. Sempre é assim. Você sempre aparece na hora H. Não, o H é assim. Ai, hora de descansar um pouquinho. Você está me achando com cara de quê? De cadeira, é? Não, com isso idiota. Tidim, pare! Nunca corra com uma tesoura. É terrivelmente perigoso. E você pode tropeçar e acertar um olho ou cortar um pescoço. Então, pior ainda. Então, lembrem-se. Nunca corram com tesouras ou objetos pontudos. A não ser que tenha um equipamento próprio para segurar a tesoura. Eu acho que deveria virar vegetariano. O garfo de tuas pontas é um excelente instrumento para se estudar o fenômeno da vibração. Garfo? Então, você pode provar um pouco do meu bolo triplo de chocolate. Então, eu termino esta fantástica viagem no Grand Canyon do organismo. É difícil para qualquer mero mortal compreender a quantidade infinita de espaço vacio. Olá! Eu estou sendo atacado! Um socorro! Um socorro! Um nove zero! E o último e mais importante motivo para a sua presença não ser bem aceita é... Solidificador de palavras! Porque, de alguma forma, de alguma maneira, você está sempre arruinando os meus experimentos. Oi, Dexter! Tem alguma experiência para mostrar aos nossos amigos? Não! Eu tenho! Vamos lá, crianças! Eu vou mostrar uma coisa legal! Pegue uma simples bandeja de gelo, encha com seu suco de frutas favorito, pegue um plástico, cubra a bandeja de gelo e coloque palitos em cada um dos quadradinhos. Põe a bandeja dentro do congelador e deixe lá por uma noite. Pronto! Picolés de suco de frutas! Fantástico!